A Toyota está desenvolvendo uma picape inovadora com um preço de 23 mil dólares, que não só desafiará a Ford Maverick, mas também pode impactar toda a presença da Ford no mercado. Desde que a Ford revitalizou o segmento de caminhonetes compactas, todas as empresas buscaram ingressar, enquanto a Toyota manteve suas estratégias em sigilo até o momento. O timing revelou-se bastante oportuno, pois Ford e Toyota travam uma corrida acirrada há décadas. Recentemente, a Ford enfrentou turbulências próprias, e a nova picape da Toyota pode representar um golpe para a última esperança da Ford, a líder de vendas Maverick, e aqui está como isso pode acontecer. Ford vs Toyota A iminente Stout chega ao mercado com uma série de recursos práticos, mirando na dominação. A Ford é a primeira a sofrer as consequências, pois francamente, o mercado pode não estar totalmente preparado para isso, especialmente o nicho de caminhonetes compactas dominado pela Ford Maverick. No entanto, não estamos afirmando que a Ford enfrentará uma queda apenas por causa de uma concorrência nova a mais nuances. A gigante americana, a Ford, tem visto uma perda gradual de popularidade, apesar de produzir uma das caminhonetes mais apreciadas da nossa era, e as estatísticas começam a refletir esse declínio. A Ford enfrenta uma significativa recessão econômica, carregando um montante substancial de dívida, enquanto seus motores a combustão tradicionais enfrentam uma tendência de queda de demanda a longo prazo. E nem vamos mencionar seus veículos elétricos. Esta não é uma questão simples de resolver sem sacrificar significativamente, e a liderança parece não ter uma visão clara do que realmente precisa ser feito. Lembra-se do lançamento da Ford Maverick? Desde então, a indústria não foi a mesma, e a Ford também não. Quando foi lançada, todos queriam comprar uma, e assim fizeram. No entanto, a Ford não conseguiu cumprir suas promessas, resultando em uma reputação bastante prejudicada. No entanto, sendo honestos, é algo comum acontecer quando um carro gera uma demanda tão intensa. Os atrasos na produção não foram a causa principal dos problemas. Os problemas começaram quando a Ford, impaciente, começou a reduzir as linhas de produção para aumentar a produção diária de caminhonetes. Isso, no entanto, levou à falta de confiabilidade de seus veículos. Mas, o que eles esperavam? Entendo que as empresas muitas vezes escapam com esse tipo de prática, mas não quando todos os holofotes estão sobre elas. Às vezes, a afirmação de que não há publicidade ruim não funciona, pelo menos quando o público já está interessado em você. E a Toyota parece entender isso. Basta olhar para os planos da nova Stout e a plataforma aprimorada. Um motor poderoso que já foi testado diversas vezes e um design moderno são apenas algumas das características esperadas para acompanhar a Stout. O diretor-geral da Toyota revelou que eles estavam observando atentamente a Ford Maverick, aguardando o momento perfeito para capitalizar no declínio do gigante do mercado. A Stout será o último golpe, e há mais detalhes sobre isso. Mas aqui é onde tudo começa. Desempenho. Você já ouviu falar da plataforma TNG? Não é apenas mais uma inovação automotiva, é uma transformação. É a base por trás de grandes nomes como RF, 4 e Highlander, ostentando versatilidade notável. Essa peça pouco reconhecida da Toyota é toda sobre uma construção robusta e leve, proporcionando um centro de gravidade mais baixo para uma manipulação superior. Por que isso é tão importante? Bem, é a fonte secreta por trás de alguns dos veículos Toyota mais populares por aí. A plataforma TNG-A não é apenas uma maravilha estrutural, é uma potência de confiabilidade. Em um mundo onde os carros frequentemente enfrentam o desgaste da vida diária, a Toyota permanece sólida. Eles têm uma reputação de criar veículos finamente projetados e confiáveis. E para ser honesto, o nome Toyota é praticamente sinônimo de confiabilidade. Agora, aqui está a reviravolta. Alguns dizem que a Toyota perdeu sua essência, mas a realidade é que eles ainda são os líderes em confiabilidade. O Toyota Corolla de 2019 conquistou o título de carro compacto mais confiável. E o Toyota Tundra com tração nas quatro rodas em 2019 conquistou o título de caminhonete leve grande mais confiável. Avançando para 2022, e o Toyota 4Runner fica com o prêmio de caminhonete de médio porte de maior qualidade. Agora, imagine essa tradição sendo transferida para a iminente Toyota Stout. Não é apenas um novo modelo, é um gigante que estabelecerá novos padrões e fará os concorrentes se esforçarem. Estamos falando de um setor considerado o mais crucial na indústria automotiva, e a Toyota está prestes a causar impacto. Em um mercado onde caminhonetes compactas muitas vezes deixam dúvidas sobre sua confiabilidade, o compromisso da Toyota em criar carros confiáveis permanece inalterado. A tradição continua, e a Toyota Stout está pronta para escrever o próximo capítulo da excelência automotiva. No entanto, isso não significa que a Stout será perfeita. Há duas falhas significativas. Então, vamos discutir isso. O plano da Toyota é vender esta caminhonete por 23 mil dólares. E a maneira como muitas empresas, incluindo a Toyota, têm feito carros mais acessíveis ultimamente, cortando características importantes. Olhe para a Maverick. Embora seja uma boa caminhonete em comparação com outras opções de preço baixo, a principal característica que entrega sem problemas é a eficiência de combustível. A Ford fez a Maverick fazer uma coisa boa e apenas uma coisa. Isso é a mesma coisa que a Toyota fez com o Land Cruiser, e fará o mesmo com a Stout. E uma coisa que sabemos sobre a Toyota é que eles não comprometem a confiabilidade. Então, é provável que eles a equipem com um design de interior mais acessível e menos luxuoso, talvez coberto por uma estratégia de marketing, como fizeram com o robusto Land Cruiser. Essa é a primeira falha. Mas, se a Toyota Stout optar pela mesma base do RAV4 e Highlander, é bastante possível que a Toyota ofereça uma variedade consistente de opções de motores para os três modelos. Isso é uma boa notícia, pois esses motores construíram uma reputação por não apenas atender, mas superar o desempenho e a eficiência de combustível em suas respectivas classes.